Fala rapaziada, ó gente, camaradas, se chamar de sexta-feira, um raio-x que não funciona, quando chega aqui é isso, olha, enrolou tudo, tiraram o pino de segurança daqui, pra não fazer mais de 360, até porque não tem como fazer mais de 360, né, só o 360, mas assim, dá várias voltas, aí o cabo enrolou, e ele explodiu, acho que tá ruim a imagem, não dá pra ver muito bem, mas ó, mas enfim, compramos o cabo, eu e a doutora Sabrina, e estamos suando aqui desde de manhã, trocamos tudo, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, trocamos todo o cabo, e agora nós vamos testar aquele ecrã, fecha pra gente doutora, aí, beleza, vou fazer um disparo agora, zerado, tá jóia doutora, já abri, perfeito, tá, né, 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 né Obrigado.